Música Ah, vou brincar de bola mais não Agora, pera Música Música E aí, eu jogo Oi, oi, como é que tá? Tá bom. É doido, tá brincando de peteca aí, é? É, não, é brincando de peteca. É doido, deixa eu brincar contigo aí. Não, pode não, porque daquela última vez lá, esfolou o pé e a cabeça, minha mãe brigou. Eu peguei, foi muito, foi porrada minha mãe naquele dia, é doido. Foi? O que? Eu vi, foi muita porrada, deixa eu brincar aí, é doido. Não, pode brincar comigo não. Bonita essas peteca e balão, né, é doido, é? Deixa eu brincar contigo aí, é doido. Não, 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 não. É que essa bola é bonita. Não, não, pode não, pode não, pode não, pode não. Deixa eu jogar contigo aí, doido. Não, só se tu ir arrumar as peteca, se tu arrumar eu deixo tu brincar comigo. Eu vou arrumar ali, eu vou arrumar umas ali só o filé aí pra eu jogar contigo. Tá bom, aí eu deixo. É? É. Pois pronto, espera aí. Tá bom. Vai brincar sozinho. Ah, tá, minha mãe me bateu, eu não gosto de apanhar não. Bom dia. Bom dia. Tem o rolamento do costa dianteiro? Sim, vou pegar aqui. Tá, tá bom. Aqui ó, o rolamento do costa dianteiro aqui ó. Isso, isso, é esse mesmo. Quanto que tá? Tá, fica nervo. Tá, vou buscar aqui no carro aqui, viu? Tá, vou pegar o outro, dois. É dois. Tá aqui o outro rolamento, ó. E, mas cadê o outro? Não, não, tá aqui, tu levou, não peguei não. Não, não peguei o outro não, cadê o outro? Não, fui buscar só o dinheiro. Ah, tu já levou, já, por favor. Não, levei não, levei não. Fui buscar só o dinheiro, deixei aqui em cima. Não, tu vai ter que me pagar esse aqui não. Não vou pagar, que eu não levei o rolamento. E aí, doido? E aí, e aí? Olha aí, arrumei só o petecão aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha o balão, que é balão. Ah, não, não. Isso aí é esfera. Oxi. Tu roubou alguma oficina pra ir, que eu sei. Eu roubei, dois, que eu comprei. Não, comprou não, isso aí é esfera. Olha, esse aqui é balão, esse aqui é menorzinha. Ah, mas, pequenininho assim, vou ganhar tudinho a tua. Bora jogar então? Bora. Pois, pronta. Vou ganhar tudinho. Bora, Domingues, mora. Bora jogar. Toda pateca que tu tirar é tua. Pronto, pois, pronto. Pois, vambora, Domingues. Bora, eu vou começar. Vou botar só essa aqui. Vai. Vai, solta, ó. Não conta pra minha mãe que eu perdi as patecas, não. Eu vou contar não, pô. Eu prometo mudar aqui também, que é doido, né? Não conta a lança. Ô, MacDélio, você viu o Gerald? Hum, aquele pertinho, é só lá pro Campinho. Bora atrás desse moleque, é agora. Bora, patrô. Eu queria vir brincar aqui na palácio, mãe. Cadê a tua espeteca? Mãe, eu não te falei que eu não queria brincar com esse menino, meu filho. Eu vou botar todinho, mãe. Por quê? Eu te falei. Opa, mãe. Opa. Ô, moleque. MacDélio, pega as petecas do menino agora, hein? Bora. Que é a peteca dele? É doido. Doido, mas não é ficar barato, não. Ei, mãe do Gerald. Você nem sabe que o Gerald tava falando um monte de palavrão aqui no Campinho. Ele tá mentindo, mãe. Ô, moleque. Ah, mas olha onde esse cão tá. Vem que eu falei. Ah, moleque, me enganou. Ainda tá indo. Moleque, você é vergonha. Que merda é essa? Eu não te falei que não era pra estar na rua e tu saiu, hein, moleque? Ela já falou que não era pra me sair, não pra me esultar na rua. Eu vim pra acabar. Passa, mãe. Quem tá tirando? Passa, mãe. Passa, mãe. Vai, vai. Passa, mãe, nada.